Fala gurizada, tudo certo? Espero sim, aqui tudo tranquilo, e olha só, Fast Ride da Z400, e ele na Cavazaki, pra dar uma olhada na moto. Vai ser bem curtinho, eu não vou fazer puxar técnica nem nada, a primeira impressão com a moto é o seguinte, a diferença dela é pra 300, o torque, e já vem em baixa, a Z300, vinha ali por uns 100, 7 mil. Essa aqui, cara, a 3 mil, ela já tá dando torque, isso é bem interessante. Ciclística da moto, bem grudadinha no chão, eu nunca andei na Z300, tá? Mas é bem parecido com a... É bem parecido com a... Com a ciclística da Ninja 300. Bem grudadinha no chão, bem ágil. Bem grudadinha no chão, bem ágil, tá? Ciclãozinho eu gostei, eu achei que não ia curtir muito, mas eu gostei da posição, ficou uma posição bem esportiva, bem... Perna recuada, é um pouquinho mais baixa, assim, a frente, painelzinho lá embaixo. Eu curtiria mais se fosse um motômetro analógico, mas aí é questão de gosto pessoal, né? A moto tem uma puxada bacana, a retomada dela é bem legal, ela tá com uma ponteirinha, Eu não lembro qual é, MSU, acho que é. É... Achei o ronquinho bem interessante pra... Pra ver se vir, né? Achei legal, assim. Bem interessante a motica, agora tem... É vizinha no chão. Ahn... Teve uma outra minha que testou e disse que ela era meio... Bem ignorante, assim, saiu a frente e tal. Eu não consegui tirar a frente do arco, né? Não tentei, né? Mas é a questão da mão. Ó, tô aqui em segunda marcha, na do Comodo. Um motinho bem... Cara, bem ágil. E totalmente o carro errado, viu? Gente, o que eu gostei mais dela mesmo foi a entrega de torque, cara. Se tivesse uma Versys com esse motor, se entregasse torque em baixa que nem ela, eu até recansaria. Mas mesmo a... Mesmo a suspensão da Versys sendo mais curta, ela entrega em alta mesmo assim, ela não dá aquele torque em baixa. Ó, essa puxada aqui que ela dá em baixa, o motor trevendo que ele não tem, cara. É diferente. Vamos ver se eu consigo dar uma... Ticadinha até ali pra vazar. Cara, bem legal. Uma motinha bonitinha. Curti o... Curti o design dela. E aí, gente dá um ótimo. Ticadinha. Vai porque... Vai para trás do... Bem interessante, o vizinho curto, como eu falei Nada muito técnico, é mais um rolezinho mesmo Vou mostrar um pouquinho da moto, um pouquinho que está bacana com esses escapamentos Bem interessante a motinha, leve, na mão Essa aqui é o modelo ABS, acho que ela só vem com ABS Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá